Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox, e hoje estamos com o Kepler, ou Kleperf, ou Kepler e Earth, né, ou seja, junção, né, Another World, ele é um jogo, vamos falar de simulação, tá, ele não é pixelado, ele é meio que de RPG, Survivor, Crafting, Build, Mining, ele é que nem outro jogo que eu não vou citar o nome, mas vocês vão ver, tá, ele é muito interessante, os desenvolvedores nos forneceram a chave, então agradeço bastante, então vamos testá-lo, eu vou colocar aqui single player, criar um novo personagem, o nome será Jaina Fox, certo, eu vou colocar um mano, geralmente eu sempre coloco um mano, female skin, deixa eu ver, tá bom, um, hair, isso aqui é aquele negócio, gente, criação de personagem não é comigo, eu não sou muito fã, tá, eu não sou, eu vou colocar azul, pronto, vou colocar o casual e criar o personagem, select, beleza, Jupiter Fox, que eu já tinha criado o planeta, ele tem uma criação mais ou menos que nem outro jogo que eu também não quero citar o nome, né, não no primeiro vídeo pelo menos, né, mas enfim, nós andamos com W, A, S, D, tá, e mexemos com as coisas, peraí, o que é isso aqui, ah, eita, tem alguém aqui dentro, interessante, aqui tem um ícone, selecione, selecione, repara o básico, destrua qualquer árvore, use o portal para ir para o laboratório do ship, ok, e quem é você? Bom, é, tudo bem, então nós temos um mapa ali, certo, Jaina Fox, stairs, base, ok, então é para eu destruir uma árvore? Eu consigo? N311, é, destrua qualquer árvore uma vez, né, use o portal, blated apple tree or berry bush, ok, apple seed, plantei, vem que é Stone Club, Então vamos fazer agora, um Stone Club, ótimo, mas como que eu faço? Materiais, pedra, interessante, então eu consigo pegar pedra? Beleza, consegui pegar pedra, mas peraí, use o portal para ir para o portal dos ships, eu não sei se é bom irmos agora, mas vamos lá então, vai, tem um pessoal vivo aqui, E eu não sei se nós também podemos ajudá-lo, ok, porta, Ah, quinta dimensão, eu posso ir, eu devo ir agora? Nossa, mas, peraí, ok, aham, a mother ship, beleza, quem é você? É, com licença, WM69, me perguntou para vir aqui, eu não sei quem sou eu, eu apenas acordei no pódio, é aquele pódio lá de criogenia lá, tá? Onde está a Dani? Você viu ela? Por que você está segurando o cartão de acesso dela? A Dani foi, aí eu falando, né, a Dani foi sequestrada pelos MECO, MW9 me deu a chave, essa chave de criptografia, e disse que eu poderia trocar com os suprimentos com você, já se faz quatro anos sem, desde que Dani, no, é, Dani, né, Dani, na verdade, nos forneceu materiais, eu sabia que alguma coisa deveria ter acontecido com ela, MECO não deixaria ela ficar viva, Então, o que você acha disso? Você toma o lugar da Dani e me ajuda a coletar materiais, e eu, é, é, me ajuda a coletar materiais, eu estou fazendo uma nave espacial e preciso de muitos materiais, em troca, assim que a nave estiver pronta, eu posso te tirar do planeta, ok, disse que você iria... Tá, ela, ela disse que é aquele MW69, que deve ser aquele robôzinho que nós falamos, iria esperar por Dami, naquele lugar, é, nós iríamos tentar persuadir para vir nos ajudar, Tá, peraí, isso aqui é uma historinha, vai dando pau se você quiser ler, é, mas vai ficar muito tempo, tá? Por enquanto, infelizmente, não tem em português. Cell supplies, ok. Então, find the fin of the parasiturons, danã... O que que seria isso aqui? Ah, entendi. Ali é a nave que nós precisamos construir, ali é como se fosse um laboratório de pesquisa, provavelmente, tá? Então, beleza, então vamos começar, nós vamos fazer o campfire e o stone club, já temos pedra, então vou apertar aqui, cadê, cadê? Stone club, materials stone, eu pego e arrasto? Preciso de oito, tá bom, precisamos de oito, então. Beleza. Não foi difícil, isso aqui provavelmente é uma montanha, Eu peguei alguma coisa ali, stone block. A música é interessante. Ah, aquela ali é a, provavelmente aquela ali é a MW69, tá? Beleza, mais uma, quatro. Eu tô segurando o mouse pra poder destruir basicamente isso aqui, tá? O zoom, eu não sei como fazer, deixa eu ver, algum botão aqui? É, não sei. Deixa eu ver se podemos falar com ela de novo. Não, não podemos. Então, pegar mais uma pedra aqui, e aqui, pronto. Podemos fazer o stone club. Aí nós temos que pegar isso aqui e arrastar. Ótimo. Então, vou deixar isso aqui. Eu vou mover isso aqui, porque aquele ali é a nossa tool belt, tá? Stone club, build a campfire, make a stone pickaxe. Então, campfire, precisa de grass, coinwood. Mas por que que ele não vai direto? Então, grass... Então, é estranho, porque ele poderia aparecer de... Eu não vou ali. Eu tenho certeza que eu não vou ali. Ah, olha só. Então, ele tá parecendo que ele é um RPG, tá? Que ele é um RPG, porque você tem um livre movimento pelo W, né? Então, campfire, beleza. Mais o wood. Precisa de 10, precisa de 5. Ok. E o que que é isso? Discovery's achievements. Tem um... Não! 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 Apesar que tem um campfire aqui. Não, 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 filhão. Não! Não! Tá, eu vou julgar isso aqui como se fosse um pouco perigoso, tá? Engraçado, eu pensei que tinha música. Então, vamos fazer o campfire, mas assim, eu creio que já devemos fazer uma base, né? Fazer uma base, um lugar um pouco mais... É... Um pouco mais convidativo, e não perto de um monstro ou de um urso gigante. Isso aqui é o quê? Opa! Nossa senhora, mas não tem nenhum lugar aqui... Ah, meu Deus do céu! Calma, 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 calma. Provavelmente tudo aqui quer me matar. Ok. Ah! Não, não! Ok. Pera aí, calma. Então, vamos lá. Ah, piquex. Pode ser pique... Na verdade, queria as primeiras Stone Axe, né? Que é a pedra, mais wood. Então, beleza. São seis pedras. Vamos pegar pedras. Ah, picareta, porque provavelmente nós vamos usar bastante pedra. Então, vamos lá, então. Toma! Toma! Ok. Dropamos. Ah! Vem, então. Vem! Vem, urso! Vem! Vem! Toma! Beleza. Apple City. Não precisamos de mais pedra. Pedras. Aonde nós podemos pegar mais pedras? Precisamos de umas seis pedras para fazer uma picareta. Eita! Mais outro monstro. Opa! Mas, para quê? Não precisa, não. Olha aqui. Olha só, cara. Isso aqui, ok. Infected Decamp used to burning fuel. Ok. É combustível, no caso. Então, agora nós precisamos fazer... Não, não preciso. Não preciso fazer uma picaxe, meu amigo. Não preciso. Fazer um axe. Então, stone and wood. É isso mesmo. Então, quatro... Aliás, seis e uma. Então, picaxe. Beleza. Ah! Aqui, ó. Pronto. Onde será que tem pedra? Aqui. Aê! Ah, que legal! Ah, gostei. 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 Beleza. Agora. Ah! Da hora. Derrubar essa arma. Calma. Já está ficando noite. Beleza. Só por desencargo, eu acho que eu vou seguir a missão, tá? Eu acho que eu vou seguir a missão. Então, por exemplo. Stone pick axe. E madeira. Beleza. Aí vai falar... Isso, stone axe. Ok. Então... Opa! Isso é dirty block. Eu posso... O shift, não? Left click. Ah! Perfeito. Ok. Então, beleza. Vou deixar a configuração que eu uso em outros jogos. Backpack. Ah... Sword backpack. Ah! Big stack. Nearby chests. Oh, maravilha! Muito bom. E aqui na toolbar ele não mexe. Ok. O que é esse... Eu não vou nem ler isso agora. Tá? Mas parece que você mexe bastante em genética, tá? Make a simple workbench of any material. Então, tá. O workbench, no caso... Cadê? 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 Simple workbench. Wood. Bom. Precisa de 10. E tem um monstro ali. Você vai me atacar. Claro que você vai me atacar. Claro que você vai me atacar. Todo mundo me ataca aqui. Então, vamos cozinhar? Eu quero colocar... Goblin hair, não. Monster skin, não. Então, eu acho que nós não temos carnes. Se... Tá. Precisamos de um machado. Cadê o machado? Pony Axie. Cadê? Pedra. Faltam duas. Não. Isso aqui é dirt? Não. É pedra. Tá. Energy shards. Eu não sei o que eu peguei ali. Mas tudo bem. Ah... Olha só. Beleza. Recuperamos um pouco a nossa vida e a nossa fome. Estamos recuperando a nossa vida aí. Beleza. Então, aquilo ali nós colocamos a pedra. Como se fosse uma parede. É, eu vou fazer uma casa que é melhor. Eu prefiro fazer as casas, tá? Se eu não me engano, o jogo já tem multiplayer. Ele está em Early Access, tá? E está bem falado, cara. Está bem falado. O Cristiano, um moderador amigo nosso aí do canal, há muito tempo. Ele já está na wishlist dele. E provavelmente ele vai gostar muito desse jogo, porque lembra outro tipo de jogo. Olha, Cristiano. Ah, eu já tenho o Stone Ecto. É que eu sou um cavalo. Né? Eu sou um cavalo. Na verdade, não, gente. Eu quis fazer isso, porque é o seguinte. É... Para guardar recursos, né? Vai que, né? Vai que, né? Então, beleza. Agora nós precisamos fazer o que? Workbench. Tá bom. Só que, workbench, eu queria usar madeira. Eu queria usar madeira para nós fazermos uma casa. Com o machado... Demora mesmo a porcaria. O machado é a mesma coisa. Bom, o que nós podemos fazer é o seguinte. Ao invés de uma casa, nós podemos fazer uma casa na montanha. Aproveitar que o jogo nos proporciona isso. E pronto, aí, ó. Temos um lugar seguro, por enquanto, para trabalharmos. Enquanto, temos pedra. Trabalharmos e vivermos. Não me leve a mal. Só preciso... Com cuidado aqui. Beleza. Pronto. Ó. Ó. Ah, beleza. Fechou, fechou, fechou. Eu não gosto de fazer isso. Mas, por enquanto, terá que ser assim. Vou fazer um pequeno shelter aqui. Colocar uma tocha. Provavelmente, a tocha precisa de carvão. Mas, para fazer carvão, é queimar a madeira na fogueira, provavelmente. Dorte. Grass. Ah, precisa de... Ah, beleza, então. E o outro. Beleza. Ó, ó, ó. Já temos a nossa primeira casa. Olha, 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 olha que coisa bonita. Um olho meu é maior que o outro, mas tudo bem. Beleza. Claro que, por outros motivos, eu não irei deixar assim. Não vou deixar dessa maneira. Pronto. Está bem iluminado. É, creio que nós não precisamos de tantos assim. Então, vou deixar uma... Vou deixar duas ali. Pronto. Vou deixar uma ali em cima e outra aqui. Pronto. Porta. Alguma porta. Não, né? Então, vamos fazer o nosso Simple Workbench, que precisa de 10 de madeira. Vamos capturar madeira. Eu gosto desse tipo de jogo. Para mim, você ter a liberdade de construir, de modificar as coisas, é mais que o ideal. Essa liberdade, né, que você tem de fazer tudo isso, é o ideal para mim, sinceramente. Porque você molda o mundo da maneira que você quiser, né? Tem vários jogos que nós temos, uma cidade, uma casa pré-determinada, em que eu, sinceramente, prefiro muito mais eu construir as coisas do que simplesmente ter algo determinado. Deixem nos comentários o que vocês preferem também. Opa! Opa! Calma aí, calma. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Pera aí. Desviando, desviando, desviando. Ó, 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 ó. Me dá esse arco. Me dá esse arco. Stone Arrow. Tá, eu peguei algumas energias aqui. New Program. Ó, tem o 5 de 30. Preciso estudar isso aqui um pouquinho mais a fundo, mas eu quero trazer para vocês, para vocês falarem o que vocês acham, tá? Beleza, agora temos uma Workbench. Ahn, deixa eu ver. Acho que eu vou construí-la aqui, ó. Aqui ele destrói em blocos de 3, né? É isso aí. Não vou falar que os monstros não vão destruir a parede, né? Mas... Provavelmente não. Só expandir a nossa casa aqui, para não ficar... Para não ficar, é... Fora de simetria, né? Pronto, olha aqui, ó. E aquilo ali é Clay, provavelmente, né? Provavelmente isso aqui é Clay. Provavelmente eu tô com uma saudade de jogar Reward, vocês não fazem ideia. Iron Ore. Iron. Ou seja... Então vamos lá. Ahn, Wood. Crafted Item. Ok. Ativement. Furniture Bench. Anvil Stove. Power Armor Workbench. Fitting Through. Porque é para os animais. Eita, desculpa. A Delicious Milk. Isso aqui é um fogão. Uma Furnas. Beleza. Pedra. Perfeito. Vamos fazer a nossa Furnas. Vamos fazer o nosso fogão. Certo. Eita. Vamos fazer a nossa Furniture Bench. Que provavelmente irá nos permitir fazer portas e outras coisas. Ok. E aí. O que eu falei? Wood, Dirt, Stone. Ixi. Ah, não tem o suficiente. Vou fazer uma porta de Dirt. Olha só que inusitado. Aham. Ixi, peraí. Não. Vem aqui. Ah, não tá me vendo, né? Não. Toma. 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 Toma aqui, filha da mãe. Ah, eu destruí a parede aqui. Então, peraí. Eu quero aqui. Ah. Não. Ah, será que só tem... Eita. Perdão, gente. Eita, desculpa. Será que só tem um lado? Ó, 3 E. Tá, agora eu destruí. E vou apertar o 3. E o que? É isso mesmo, tanto faz. Então, pedras. Pedras, pedras. Eu vou construir com Dirt mesmo. Ah. Perfeito. Olha aí. Então, precisamos pegar ferro, que é o que tem ali. E aqui também precisamos colocar qualquer coisa. Como madeira, grama. Certo. Só que aqui nós não temos carne, provavelmente. Então, o ideal agora é nós fazermos... Ah, aqui ó. Já tem parede. Careful. Chest. Isso. Chest. Ahn... Ótimo. Perfeito. Vamos fazer o nosso armazenamento. Bom. Vamos lá. Ferramentas, vocês vão ficar aqui. Vocês vão ficar aqui, 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 aqui. E, na verdade, eu só vou deixar material aqui. Ah, Apple City. Então, nós vamos plantar isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui também. É... Então, nós vamos deixar isso aqui. Isso aqui, nós vamos guardar. A tocha, nós vamos deixar aqui. E o Acorn, ok. Os materiais... Não tem música, não, cara. Estava tocando até agora e do nada ele para, né? Eu não gosto disso. Então, não. Pra cá, vocês vão vir pra cá. Pra cá e vocês vão vir pra cá. Pronto. Está um pouco enfeitado, né? Ah, olha aqui, ó. Grass. Beleza. Ok. Eu não sei se nós vamos ter que regar, mas provavelmente sim. Um urso grandemal está ali. Então, peraí. Não sei se os monstros podem destruir o... O... A caverna, né? Mas eu acho que sim, viu? Beleza. Então, eu deixo essa pedra aqui. Ok. Ah... Envio any materials. Super workbench. Cook food. Wood campfire. Find a need. Opa! Calma aí. Eita! Eita! Ok. Energy shards. Tá. Eu vou focar um pouco mais na madeira. Eita, mas onde está difícil? Eu vou focar um pouco mais na madeira. Aí lá dentro, nós vamos pegar o metal, tá? Caso vocês estejam gostando do vídeo, tem alguma sugestão, algum comentário aí, pode deixar aí no canal e ajuda bastante caso vocês queiram curtir. E se vocês gostarem do conteúdo, tá? Não se sintam pressionados. Ele também parece ser, vamos dizer assim, um pouco mais direto e simples que o... Agora eu acho que já posso falar, uns 20 minutos, o RimWorld, né? Um pouco mais simples. O RimWorld, ele é bem complicadinho, tá? Isso aqui é milho. Não! Chega, 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 chega. Sai! Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não quero, não quero, não quero. Ok. Então, flower guarda, isso aqui também. Precisamos comer essa maçã. Também use as plantas de tree. Crafting material. Pronto, olha que bonitinho. É, então, só se nós plantarmos, nós precisamos de comida. Nós precisamos de comida. Então, tem bastante pedra aqui. Agora tem, até que tenha um pouquinho de madeira. Vamos fazer metal. Ah, e construir um arco, né? Melhor que o... Que essa porcaria aqui. Esse club. Eu já joguei diversas vezes o RimWorld e tal. Mas o problema é que acaba ficando com tanto mod, cara. Que você perde, basicamente, o jogo em si. Tanto mod que tem. Pratico, enter, build, mod. Então... Pera aí. Tá. Left, left, click. Eu vou pegar aqui 27. Beleza. E como é que nós ligamos agora? É, aqui não vai ligar porque aqui não é uma forja, né? Mas tudo bem. Eu só acho que ali não vai ligar. Mas, novamente. Talvez, talvez, talvez sim, talvez não. Agora sim. Ah, que legalzinho. Entendi. Aí aqui vai sair a barra de ferro. Perfeito. Tiki torch? A brighter torch. Ah, eu acho que... Wooden, dresser, mod. With your outfit. Starring down. Rockfield. Turning the water. Souveny to land. Ah, sim. A food. Furniture. Opa! Opa! Olha que legal, cara. Ficou legal. Ficou legal, gostei. O que é o filho da mãe? Então tá. Então nós vimos que eles podem destruir, sim, as coisas. Eu vou fazer o Fire... Ah, Metal Bar. Ah! Então, esse era o próximo passo mesmo. Metal Bar, aqui. Metal Bar e... Eu acho que eu já sei onde tem sulfur. Que é enxofre, tá, gente? É que nós não temos... É, eu sei, filho. Como que eu vou pegar a comida? Que é uma preocupação agora. Eu já plantei, mas provavelmente nós temos que fazer alguma coisa a mais. É, o problema é que comida, né? Talvez o Acorn, que é o... Que é a semente, dê pra nós plantarmos. Então, eu acho que aqui, ó... O que é isso aqui? Aqui ele tem... Eu vou morrer. Eu vou morrer. É carne? Ou, é carne. Que sorte. Ali embaixo, ali embaixo tem uma parte dourada. Eu acho que é... Que é sulfur. Pulsar meat. Entrava de muta e defectos. Ué, mas eu não posso fazer aqui? Ah, porque provavelmente isso aqui é pra fazer uma comida mais... Mais complexa, no caso. Então, beleza. Pera aí. Então, eu vou fazer outro campfire. Eu acho que aqui ele vai. É isso mesmo. Lá você faz uma comida mais complexa. Barbecue. Beleza. Agora está recuperando um pouco. Make a Neville. Ah, sim. Vamos fazer uma bigorna. Metal Bar. Beleza. Então, já temos algumas aqui. Aqui. Precisa de 10. Tá, precisamos pegar metal e comida. Principalmente comida. É que... Bom, é o Wooden Bowl. Então, C. Pra cá. Ok. Stone Arrow. Stone. Mais wood. Ok. Calma. Ixi. Ok. Por algum milagre está caindo carne. Ah, aperte espaço e executar. Ah. Interagir no caso. Ah, então beleza. Eu vou fazer o seguinte. Só a mentira. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos duas carninhas. Então, tchau, 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 tchau. Não. Então, eu queria que vocês viessem pra cá. Não quero vocês ali. Agora sim. Será que aquela cama lá embaixo, ela não passa o dia, mas ela recupera a nossa vida? Será que é isso? O churro dos 713 homens nasceu no point? Pode ser. Não, não recupera a nossa vida. Ok. E o que é isso aqui? Ah, cogumelos. Carvão? Eu acho que isso aqui é carvão. Não. É picareta mesmo. Carvão. É isso aí. E isso aqui é metal. Não é? Ou isso aqui é clay? E essa coloração aqui também é... É de argila, tá? Não, isso aqui é metal mesmo. Só demora um pouquinho pra minerar, mas tudo bem. Pelo menos ele minera em área, né? Um é meio demorado, mas se você pegar em vários... É mais alto, obviamente. Ah, suprimentos. Meco save. Save. Ahn... Que diabo que é aquilo? Mas nem ferrando que eu vou abrir aqui. Olha o tamanho daquilo. Não. Eu ia pegar o metal ali, eu não vou não. Não vou, não vou. Sou besta? Tem alguma coisa... Eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Ah é? Ah é? Passa aqui. Não passa, né? Eita, ele passa assim. Então, eu vou subir aqui rapidão, só por desencargo. Opa! Como é que é? Ah, não... Que pena, né, cara? Ele deu meia volta, né? Tá, então precisamos de metal. Metal já tem bastante até. Eu vou pegar o... O que que tem? Ah tá. Eu vou pegar o... Eu acho que é o enxofre. Lutei de skin, defesa... Ué? Provavelmente porque eu comi aquelas carnes, ela me deu o bônus aleatório, que nem falou que ia fazer. Eu acho que isso aqui é enxofre. Não, é copper ore. Hum... Ok. Isso aqui quer dizer que isso aqui é cobre. Então, precisamos ainda do enxofre. Aqui tem bastante pedra, aqui tem bastante árvore. Nós estamos usando muita madeira. Então, eu vou construir isso aqui. O piso não farei agora. Opa! Pera aí. Uma casinha aqui, preçam mim. Ainda bem que a gente pode só segurar o mouse, né? Então, aquele ali... Eu vou pegar mais cobre. Porque metal, nesse tipo de jogo, geralmente é muito útil, tá? Tá bom, pronto. Quero comida. Obrigado. Ali, será que... Ali deve ter metal. Não, não tem. Bom, é uma casinha. Eu pego a madeira ou eu pego a parede? Eu acho que eu pego madeira aqui. Quer ver? Se você quiser quebrar. É, não é interessante nós fazermos isso. Demora muito. Isso aqui é wooden chair. Ok. Interessante. Interessante. Aê. Mas não tá droppando comida, né? E nós já estamos com fome novamente. Então, some daqui. Vem pra cá. Não! O que é aquilo? Ah, não, 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 não. Vou morrer. Eu acho que é mais fácil eu guardar a comida e esperar o respaldo. Nós vamos guardar o que nós temos aqui e nós esperamos o respaldo. Vou dar a volta. Ah, eu posso fazer outra entrada ali, né? Não sei se me lasca, hein, inferno. Não tô nem aí, vou dar a volta nele Não! Não, 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 não Não, até eu comer, peraí Ok Ele com certeza vai tentar destruir aqui Então deixa eu guardar isso, 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 isso É, tem uma carne Então, isso aqui é material, o material fica conosco Ok, craft material, isso aqui guarda, isso aqui deixa, isso aqui deixa Nós não conseguimos tanto ferro, mas conseguimos a ponto de fazer uma anvil Inclusive, acho que dá pra fazer Dá pra fazer roupa, não tá? Não dá aqui, ó, letter Ah, letter armor, precisa de letter Bom, nós temos, né? Ah, o material precisa ser processado antes de ser usado como couro Então ele fala o que o material se transforma Ah, esse pozinho aqui, eu acho que ele me deu vida Ah, então aqueles cogumelos lá, eles recuperam minha vida Ah, olha só Interessante Como que nós vamos processar? Será que o couro nós colocamos aqui? Porque já dá pra fazer algumas coisas, né? Não Provavelmente Stove Feeding through, não Não é na anvil Não é na anvil Ainda não podemos produzir couro? Será? Ou podemos É aqui, né? Não, deixa eu ver É, não pode, ó Aqui, letter Ah, um Tá Tá bom Ok, temos couro Temos couro Só não temos basicamente nada, mas tudo bem It is inedible É, eu não sei se esse pessoal que criou esse jogo aqui, ele é português É, ele é inglês não, viu? Porque, olha, tem um zerrinho bem, bem zoadinho Mas tudo bem Esse gen editing aqui Cara Super São habilidades que necessitam de certas coisas O que nós vamos conseguir fazer com isso, eu não sei Tá? Quer dizer, nós vamos ganhando essas habilidades Só que eu não sei se tem limite Então vamos pegar o metal Vamos fazer uma anvil Make a stair Stairs? Make a stair Ué? Stone, metal, wood Então Precisa de seis Pra você Precisa de oito E uma daga Precisa de oito É Eu acho que eu entendi É porque nesse jogo Você tem níveis, né? Esses níveis que eu falo Em questão de andares Você pode minerar Nesses andares Isso e aquilo Ah, é Eu acho que é isso mesmo Cadê a stair? Não, mas peraí Stair Ele é no Ele não é na Anvil, ué? Não Então ele é aqui S Wooden Rockfield Então ele é aqui Furniture Bench Seria aqui On an Anvil Make a stair Mas não tem stair Ah, nossa Deixa eu ver Precisa Não, falou de qualquer material Tá, vou fazer de cobre Falou de qualquer material Você pode fazer de material? Não, não pode Tem que fazer de De metal Não tem sentido, né filho? Deixa eu ver se de cobre Ele libera aqui Peraí Ah, precisa de seis Beleza Ainda bem que pegamos Pegamos uma quantidade Aceitada Ainda bem que eu tenho um pedaço de carne ali também Eu tenho alguns cogumelinhos Para poder comer Beleza Finder get sulfur or below Ah Opa Opa Isso, isso mesmo É, é, é Você minera com 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 um machado Bom Eu creio que o melhor agora é ferro Para nós atualizarmos As nossas ferramentas Isso que nós temos cobre Podemos ver qual é a melhor A ferramenta de ferro Ou a ferramenta de cobre Geralmente É ferramenta de ferro, tá? Nossa, mas que demora Como nós já temos bastante cobre aqui perto Podemos Aquilo ali é um chefe, cara Não é possível Interessante Estou gostando Interessante Ancient bird fossil Olha só Interessante 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 Então vem para cá Beleza Não, eu Na verdade assim Eu estou Supondo Estou supondo Que nós podemos fazer Ferramentas de cobre Estou supondo Mas na verdade Eu não sei Ah Pickaxe Caso Cooper 8, 1.5 Metal 13, 1.5 É Como eu havia dito É É melhor Mas e a armadura Um Ah Entendi Deixa eu ver uma coisa 1.12 25 Ok 1.4 30 É Metal ele é melhor Ele é melhor mesmo Não tem como Ah Nós podemos fazer Pelo menos uma espada, né? Não sei Pra Eu acho que cobre Não é tão inútil assim Vai Pronto Pronto Isso aqui É craft item Pronto Ah, não é tão inútil assim Não, pelo amor de Deus Deixa aqui Isso aqui Deixa aqui Deixa aqui Isso aqui Nós guardamos Vamos pegar o metal Coloca aqui Assim Nós podemos fazer Uma picareta de cobre Mas É desperdício É desperdício Eu vou fazer Outro Chest Aqui eu vou deixar Os materiais Então vamos ver É Sort chest Beleza Cadê Você ficar lá Então Você Você fica aqui Sort chest Tá Já tem quatro Eu acho que são seis De ferro Pegar madeira Oh meu Deus do céu Eu criei duas escadas É a impressão minha Ainda bem que não tem peso Esse tipo de jogo, né? É bom É bom É bom Então isso e isso É, precisa de mais um Bom Já que precisa de mais um Então Metal Vamos pegar isso aqui Deve ter monstro aqui Então é Tem que pôr cuidado Eu tô tentando Colocar devagar Mas Ah Entendi 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 Então Só que parece que o metal Ele é um pouco limitado Então eu quero encontrar horrores de metal logo agora Então eu vou ter que ir pra baixo Aquilo ali é cobre Aquilo ali é pedra Carvão É, tá difícil encontrar metal E tinha um monstro ali Que não está mais ali Na verdade não Tem metal aqui Aqui ó É um pouco arriscado Tinha um monstrinho ali Que não era muito convidativo Ah Onze Caraca Pronto Beleza Um de metal Estamos com fome Thorn City Engraçado Ah Na verdade São andares Né Então nós podemos ir Tanto nesse andar Se colocar outra escada Vai por outro andar É interessante Isso é interessante Realmente é bem interessante Cara Eu Vou comer isso aqui Não Ó Deixa plantar aí no meio da casa Não Tá Preciso de comida E assim Não tá Assim Tá crescendo Mas tá devagar E se nós Não comermos Nós ficamos devagar Com essa picareta aqui Eu creio que nós vamos fazer Um pouco mais de estrago Porque essa picareta aqui No momento Tem 6 de dano 1.5 Essa aqui Tem 13 de dano Vou deixar Isso aqui De 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 Reserva Então E Assim Aqui Não Não tá Crescendo É Não tem Flecha Eu não posso Enfrentá-los Ah Eu acho Isso aqui Recuperar Minha vida É isso mesmo Ali tem Uma cama Opa Uma cama Não precisamos Construir Na verdade Provavelmente Provavelmente O jogo Irá nos Fornecer Algumas Coisas Logo de Cara De Dez minutos Bandagem Como é que pega tudo Move all items Into the backpack Depois Depois nós temos que Vir aqui Pegar tudo isso aqui Cara Isso aqui Parece um jogo Interessante Para multiplayer Viu Ah Quanto ele tá Se eu não me engano Ele tá 37 Que é o preço de indie Normal Eu quero fazer Esses arbustos Aqui Não Eu quero Essa cama Oxi Interessante Só que Eu acho É que assim O Rimworld Ele é um jogo Que você precisa Ter um Ah Isso aqui é uma flor Que você precisa Ter uma estratégia É assim É um jogo De estratégia Assim Builder Colony E tal Esse aqui Já é mais IPG Então ele Junt Ele dá Para você Jogar o Multiplayer Sabe Então vou sentar A nossa casa Para cá Certo Yes E vou deixar Esse vídeo Por aqui Eu gostei Gostei Quero saber A opinião De vocês Espero que vocês Tenham gostado Também Tá Então Muito obrigado A todos Por terem assistido Dúvidas Críticas Sugestões Curtida Compartilhada A inscrição O canal Fica a cargo De vocês Deixem nos Comentários Que vocês Acham E vejo Vocês Nos próximos Vídeos Até A próxima